Comprovante de qualificação cadastral do E-Social. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a tirar o comprovante de qualificação cadastral do E-Social. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então, galera, já tem outros vídeos no canal relacionados, caso tenha dúvidas de outros assuntos, vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos. Então, nesse vídeo você aprende a tirar o comprovante de qualificação cadastral do E-Social. Leo, o que é o comprovante de qualificação cadastral? Galera, o comprovante de qualificação cadastral do E-Social é um documento que contém informações sobre a regularidade do cadastro de pessoa física, o CPF, ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, de um trabalhador ou fornecedor. Esse comprovante é emitido pelo sistema do E-Social, que é um projeto do governo federal brasileiro para unificar o envio de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais pelos empregadores. O comprovante de qualificação cadastral do E-Social é uma importante ferramenta para verificar se as informações cadastrais de um trabalhador ou fornecedor estão corretas e atualizadas. Ele também é utilizado para evitar fraudes e inconsistências nos dados cadastrais, garantindo a segurança das informações e a proteção dos direitos trabalhistas e previdenciários. O documento contém informações como nome completo, data de nascimento, CPF, ou CNPJ, e a situação cadastral perante a Receita Federal do Brasil. É importante lembrar que a verificação da qualificação cadastral deve ser feita regularmente pelos empregadores, para evitar problemas no futuro. Então, para você tirar esse comprovante de qualificação cadastral do E-Social, você precisa entrar no site do E-Social. Vou deixar agora na tela. Depois que você entrar, vai clicar na opção Empregador Doméstico, se você for um empregador doméstico, ou Empresas e Órgãos Públicos, se você for uma empresa ou órgão público. Vai inserir as suas informações de login, CNPJ, CPF ou Código de Acesso, e vai clicar em Entrar. No menu lateral, vai selecionar a opção Qualificação Cadastral. Selecione a opção Consultar Qualificação Cadastral. Vai inserir o número do CPF ou CNPJ da pessoa que deseja verificar a qualificação cadastral, e vai clicar em Consultar. O sistema irá exibir uma tela com as informações de qualificação cadastral da pessoa. Para imprimir o comprovante, clique na opção Imprimir Comprovante. Salve ou imprima o comprovante para sua referência. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais, eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fique com Deus, valeu!